Segunda concorrente, seus autores Raimundo Sodré. Raimundo Sodré e Jorge Portugal estão juntos desde 1970. Para essa finalíssima, classificaram uma música que já é sucesso em todas as paradas. A Massa, música que retrata a influência do sertão baiano. Para interpretar a massa, os compositores Raimundo Sodré. A Massa, música que retrata a influência do sertão baiano. Música Que a dor de nem poder chorar A dor da gente A dor de um acolhado Desenvolvido o fraco No virral de um guaternado Que salta os olhos E com alegria do falado Ação do mal assombrado Que a dor de nem poder chorar Morro de um ar Desde ele nunca amastado Por que ele tomado Mas tá de medo de falar 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 A dor da gente, a dor do rio, a dor do rio, o mundo se derrubar O que fazia se atornar, o que fazia se atornar Que salta os olhos, os malanditos por lá Que a dor de aca, a dor do rio, o mundo se derrubar A dor da gente, a dor do rio, a dor do rio, o mundo se derrubar E ao mesmo se adornar Que salta os olhos E da lei feita Lava só um braço Mas não faz Já tem direito de chorar Mourinho de ônibus E nem de mim está amassado Com os meninos tomados Cadeiro que se dói A nossa é a mata A boca é a nossa comida E tem voz dole da vida A nossa é que os homens voam Mourinho de ônibus A nossa é que os homens voam Mourinho de ônibus Mourinho de ônibus Mourinho de ônibus Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.